Música A alma se sente leve como uma pena jogada ao ar Da paz que invade meu ser vem a força do Criador Jesus é a liberdade real pra viver Música E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Jesus é essa verdade que arrebenta os milhões Não importa o abismo em que você está Ele enche os seus pulmões e faz você voar Voar, voar a liberdade real Voar, voar pra ser feliz Voar na paz de Jesus Cristo Encontro de meu amigo ele é Música E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Jesus é essa verdade que arrebenta os milhões Não importa o abismo em que você está Ele enche os seus pulmões e faz você voar Voar, voar a liberdade real Voar, voar pra ser feliz Voar na paz de Jesus Cristo Inconfundível amigo ele é Aleluia! 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 Deus é louvado aqui Jesus é o Senhor Aleluia Minha amiga